Oi gente, voltei! Me desculpem aí pela demora, mas eu cheguei aqui com um vídeo incrível pra vocês sobre o desenvolvimento de um ninho de tucanos. E bom gente, o meu celular tinha quebrado, por isso eu fiquei um tempo sem postar vídeo. Mas agora eu consegui encontrar aí um ninho de tucano, gravei tudinho pra vocês. Então, vem conferir! Tucano, tucano! Tucano, tucano! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. os meus, vão lá se inscrever no canal deles, ok gente? E aí E aí